Olá, crianças amadas, todos da Igreja de São Nicolau. Domingo, dia 26 de dezembro, eu tenho um encontro especial com vocês na Catedral de São Nicolau, no centro do Rio. A partir das 10 horas da manhã, uma linda missa da Santa Liturgia, e logo após, nos encontraremos para uma festa linda de amor e a entrega de presentinhos de Natal. Que Deus abençoe a todos. Aguardo vocês, domingo, dia 26 de dezembro.